Minha gacalve, vai eu mandando pra ela expor Tranquilo, meu safado, há muita calma, só sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre, é briga, já sabe, não sou santinha E no pessoal eu desço pra você Tranquilo, meu safado, há muita calma, só sai, eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre, é briga, já sabe, não sou santinha Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Passa gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Sentou um ave, senta de novo, vai se apaixonar no vazio do periculoso Eu vou Passa gelinho no seu corpo, tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Quero com o ave, senta de novo, vai se apaixonar no Que é masoquista, tô tão, mas só tapa, 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 tapa Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada por seu rão e traficante Ela fica sonhada por seu rão e traficante DJ DJ Componês Se controla a vida bem por cima e na sureca DJ DJ Componês É o brabo da putaria Me cheiai na tua sentada, só você que tá gostoso Então vamos marcar Já tô fudendo daí, a boca dela balança Vou dançar na boca Me cheiai na tua sentada, só você que tá gostoso Então vamos marcar Só me dá uma chance, aproveita que é honra Vai dar uma chance pra mim, vou socar gostosinho Te empurrar o talento Nem vou tirar seu shortinho, guardar de ladinho Catuca seu sentimento Vai dar uma chance Amiga, tá ligado? Os do momento lá de Lisboa Eles são gostoso, né? Minha noite alaçada Quero de guerra Hoje parece pra endereço Gustavinho Papadinha de mar Cheio Não presta Vé 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 Esse é o menor Jota Olhou pro R Vé Vé Pode até pousar no meu malote É que o pai conta forte Traz as ré de ciraque pra ela tomar Aí que ela joga o pote Pé de sapa bem forte É agressividade Então vai tomar Toto, toto, cada profunda Só soco na nuca Toto, 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 cada profunda Só soco na nuca Toto, 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 toto Toto, 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 toto Oi! E aí E aí LK da Escócia Jomel Diz aí qual é o plano que eu consegui voando Diz aí qual é o plano que eu consegui Já desigui meu celular Tô me enviagando Diz aí qual é o plano 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 O mano, o mano DJ CN É o brabo da putaria Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu vou sumir Tem muita grana me esperando Eu não posso pegar a pala Tem que te machuca No sofá da sala Te deixa louca Te deixa sonhada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que assim Me fica sem lança Quando te zampar Então não posso fazer Foi isso que eu disse Nada de Então assim É, é isso Assim que o rachador faz Ei Você é um rachador Tem que ser 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 um rachador Ai droga Ela soca é os envolvidos Ela soca é os envolvidos Desce muito forte Diga sereca pra sereca Pra sereca É checa, checa, soca, soca Ela soca é os envolvidos Ela soca é os.. Esporregou 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 Que ela puó no Youtube Toma e fuma na buna É desце Esporregou George Ela só goza com a minha tropa Ela fica sonhada Poça não é traficante Ela fica sonhada Poça não é traficante E Cancer É Obrigado.